Sou da cidade de Cotia, conheci o Sul-Sumol há oito meses, antes de conhecer o produto, eu tive artrite e artrose nos dois joelhos, e hoje, com oito meses tomando a água, não tenho mais esse problema, eu caía muito na rua, porque já tive paralisia cerebral de início, mas tinha depressão, estava tomando um medicamento para depressão, e hoje já não tomo mais o medicamento. Então, eu indico para qualquer pessoa que tenha vários produtos, várias enfermidades, que pode ser tratada com benefício da água imantada. Isso é Tmol!